Música Por muitas vezes a correria do dia a dia não nos permite uma alimentação saudável em especial a noite a ingestão de alguns alimentos merece atenção alimentos ricos em carboidratos e gorduras costumam ser uma das opções mais perigosas como sanduíches, frituras, doces e bebidas alcoólicas A reportagem do portal D24M consultou um nutricionista para dar dicas para uma alimentação mais saudável à noite A alimentação noturna já é mais complicada, né? Porque é difícil da gente achar uma comida leve, uma comida saudável de madrugada até porque já não é um horário tão saudável, né? É o horário que todo mundo deveria estar dormindo, o corpo descansando Comer à noite engorda? O ideal é sempre a gente começar o dia com uma refeição, uma boa refeição e depois ir diminuindo Então, claro, a última refeição do dia tem que ser a mais leve As frutas são recomendáveis? É um açúcar que acaba transformando, metabolizando em gordura Então, à noite, realmente, para quem quer perder peso, pode utilizar uma fruta, mas moderadamente Como as bebidas alcoólicas interferem no metabolismo? Gente, o álcool tem facilidade para a pessoa ganhar gordura, para perder massa muscular Então, aí já fica bem difícil da gente falar sobre saúde Depois do trabalho de uma festa e bater aquela fome, opte por alimentos mais saudáveis E aí E aí Obrigado.